Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Me dá medo, me dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Me dá medo, me dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Vintou o clima, rolou emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo Louco pra ganhar um beijo Coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo Louco pra ganhar um beijo Tá batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, me dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, me dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Pintou o clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, coração contaminado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo, troco pra ganhar um beijo Coração bate igual do amor E nessa loucura de desejo, troco pra ganhar um beijo Vai batendo igual do amor Tem uma paixão morada aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, e dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo, é segredo, é segredo Dessa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Eu não quero mais um caso por acaso Eu não quero mais viver uma ilusão Quero um amor de verdade, a minha cara a metade Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo Por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com este vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com este vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com este vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra me abraçar e andar com este vazio que me consome Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar comigo Muita coisa E aí, nessa longa caminhada Desse início, dessa caminhada Tem um determinado momento Que deram frutos Quem são esses frutos? George, Clegg e William Mas só que não parou por aí Pois é Tem tanta coisa desses 40 anos Tem essas horas de anjo Muita coisa, né? A conquista casa, do terreno É aquele apoio Na doença, né? É daí que a gente percebe mesmo Se o amor está coeso, se ele está sendo válido Mas todo esse amor Ele está bem vendendo a dor Em todo momento Ele tem que ser regado na compreensão e na mobilidade E é óbvio que acima de tudo Tem que ter amor Pois é E é desse amor que estão aí 40 anos de casamento Um casamento que permanece com amor vivo Verdadeiro, firme E esse amor que vocês têm um pelo outro Se espelha no amor que reflete os filhos de vocês Na criação Exemplos de pais que vocês são Tanto para eles que são filhos Tanto para nós que somos nora E para os netos de vocês Natan e os outros que estão Né? A Luísa que está chegando E Júlio e Samuel também Então aqui fica o nosso Muito obrigado Pelo exemplo que vocês são para a gente Pela base que vocês são para seus filhos e para a gente Principalmente para os seus filhos Porque esses são três homens formados de caráter De personalidade A culpa dizem de vocês E é para vocês Que nós vamos dar uma salva de palmas Vocês são os parabéns E que cada dia mais Deus tem a mão Terem esse amor cada vez mais vivo E que vejam mais 40, 50 e por aí vai Obrigada por tudo Pelo que vocês são E vamos cantar esse parabéns Os dois já tem troféu Um é o troféu do outro Gente, pelo amor de Deus Não é nada, é troféu É troféu Agora a gente para de chorar Olha a música Olha a música Eu vou te amar por toda a minha vida É isso aí Olha o estilo Olha o estilo Uhul Vamos palmeir Parabéns pra vocês Parabéns pra quem vai É felicidade É tudo o amor de Cristo Parabéns pra você Parabéns pra quem vai É felicidade Parabéns pra quem vai Não é nada, é troféu Parabéns pra quem vai Onde vocês são E a música Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Que história é essa? Pra sobrar a velinha Só pra velinha Segura a história Obrigada! 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 Obrigada!